Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ouvido E não nos deixeis cair de tentação, mas me guarda a mão do mal Ave Maria, cheia de graça, Senhor Senhor Bendita a vossa, entrando leve, bendita o fruto do vosso, vento de Deus Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém Uma boa cavalgada a todos, vamos com Deus Senhor, peraí, peraí, peraí Ô Lesso, não vai Lesso? Vai Ô Lesso, não vai Lesso? Vai Manda João, vem aqui Manda João, pra te ordem Manda João, pra te ó Vem aqui, só ia, vai, vai correr pro chão Aqui, entendeu? Vem aqui, só ia, vai correr pro chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.